Que loucura, gente. Depois de teatro. Danilo não te ajudou a achar. Mas essa pessoa que fez o sofá pra você, tinha que fazer o Instagram. Tem. Pode ir? Que é legal. O sofá todo de pica. Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Jojo quer champanhe, Jojo merece. Porque milionária, né? Campeã. Vida de milionária. Vida de milionária. Agora é só tomando champanhe, né, Jojo? Eu marquei minha taça toda no dedo. Tamo gravando sexta-feira, eu e o Danilo já vamos no embalo, né, Danilo? Pois é, mas a gente não pode sair, não pode fazer aglomeração, não pode fazer não, né? É, mas a gente... Vamos comemorar aqui. É, mas a gente não pode fazer aglomeração, mas pica vírus a gente pode. Adoro! Direto. Pica? É pica vírus, nunca... Vai ser que tu nesse coisa não... Amiga, o que que é pica? Não sei de nada, não sou... Mano! Pica, piroca, pica vírus. Você dá corda, né? Ela ainda responde. Piroca, vaque. Imagina, vai isso na cara da Jojo? Mas é. Ai! Aí! Ricas! Ricas! Toma um brinde a nós. A nova Jojo… Milionária do Pedaço. Milionária do Pedaço. Ó, preste atenção. Eu nunca, a gente só bebe quando a gente já fez, valeu? Um brindezinho mesmo, né? Um brinde, um brinde, a Jojo assim… Ó. Bora. Muitas pica na nossa vida. Eu nunca mandei uma indireta nas redes sociais. Já. Eu nunca. Vocês mandam indireta, gente? Eu já. Ou vocês mandam mensagem pra pessoa? Não é indireta de afrontar ninguém. É indireta às vezes de alguma situação. Eu também. Eu sou virginiano. Eu também. Então eu sou direto, indireta, direta… É isso aí. Eu sou… Pinga Nuiz. Exatamente. Eu nunca fiquei com alguém e logo perdi o interesse nele. Honey! Eu vou beber a taça inteira. Eu também. Jojo, quando eu conheço um boy, tô apaixonado, Danilo. Fica apaixonado, dos deuses, não sei o que lá. Chega, gosta da mesma coisa que eu. Mas aí o problema é quando você cria muita expectativa. Não é, bicha. Não pode colocar nenhuma. Se ele for flex, eu já não gosto. Mas você não cria muita expectativa em cima da pessoa? Não vai com muita sede ao pote aí? Não, é questão de ser passivo mesmo. Mas por que você não pergunta? Eu pergunto agora? Você pergunta. Claro. Mas você é pergunto. Não, mas tem que saber. Vai que gosta de um beijo grego. Mas você falou que já deu beijo grego. Já, já dei. Mas um beijinho grego… Pão c*** é ótimo. Você acha, Jojo? Por quê? Claro, eu gosto que chupem o meu. Se a pessoa pedir pra chupar o dela, nada conta. Chupem também. Em quatro paredes, gente, vale tudo. Mas, Jojo… E ninguém precisa saber. Sabe o que acontece? Que as pessoas ficam contando na internet. Suas intimidades de casal não gostam disso. Oi? Pega um nome Danilo pra gente pô. Aqui também no meio do vídeo vai aparecer um Danilo aqui, tá, gente? Pode continuar, Jojo. A pessoa não precisa saber o que você faz de quatro paredes, entendeu? Mas pra mim, quatro paredes tá valendo tudo. Também acho. Verdade, também acho. Eu acho também. Não, ó… Concordo com tudo, vale tudo. Mas não é todo mundo que gosta de tudo. É. Tá, mas aí a gente tá entrando na questão do respeito, né? É, é. Você não gosta disso? Respeitar, cada um tem o seu limite. É a questão do respeito. Mas vale tudo. Tá bom. Que que você fez? Feijo grego. Eu amo! Laís Piaz, minha amiga. Você tem que entrevistar ela. Cadê ela? Ai, vou arrumar pra você. Elisa Sances e Laís. Laís é uma dama de luxo que… A Laís! Minha amiga. Calma, eu já falei com ela. Mas eu falei com ela. Ela falou que quando vir em São Paulo vai falar comigo. Tem que fazer, vai lá no Rio. Vamos pro Rio, fazer uma… Vamos fazer uma temporada no Rio, de uma semana. Eu e você entrevistando as pessoas no Rio, ia ser engraçado. A gente faz Jojo, faz Laís. Feijada. Vai! Eu nunca conheci alguém pela internet. E pessoalmente não era o que eu esperava. Ih! Já! De tudo. Vou sair mamada daqui, hein? Você faz assim, né, você abre a porta da casa, olha a foto e faz. É isso mesmo. É? É isso mesmo. Ué? Só isso, ué? Ué? Não é, Jojo? Ah, mas você tá falando de cara, de fisionomia. Eu já conheci das duas formas. Já conheci gente que não era nada de fisionomia. E também gente que fala na internet. Fazer a mão pra aquela… Ah, enfim, já fazendo auto-propaganda e depois… Não, faz uma propaganda totalmente diferente do que é na vida real. Na vida real não dá nem bom dia pro vizinho. Já fui no… Já foi no Tinder, né? O que já aconteceu com você, Danilo? Na tua época de solteiro, você marcava um encontro, chegava lá e mostra a pessoa. É, você olha aqui, você fala… Que louco, que feia! A técnica é você… Você marca, fala que tá com uma roupa, você pega uma distância e espera pra que a pessoa chegar. Se a pessoa de longe te agradar… Ah, já fiz isso muito. Você fica, se não te agradar, eu vou embora. Mas hoje em dia não tem mais como a gente fazer isso. Como é que tu vai falar, Jojo, tô no shopping de roupa vermelha. É, ele não vai saber quem é Jojo, né? Discreta. Próxima. Eu nunca dei um fora em algum famoso. Já? Eu não. Já? Você nunca é Jojo? Não, não. Eu peguei mesmo. Que coisa gostosa. Não vem na segunda passeia, né, gente? Se cair na boca da mídia, quebra! Quebra. É, até há pouco tempo eu pegava a pessoa. E que pessoa? Nunca imaginei. Gato. Gato. Eu sei que você tá bonito, você colocou? Precisa de manutenção, eu tô igual a uma ratazana. Não, tá bonito. Eu nunca tive um sonho caliente com algum amigo. Não, com amigo, não. Ah, amigo? Não, você já... Já tive um sonho caliente, mas não vai ser. Eu já sonhei com um amigo meu. É, você fez? Sonhei que eu vou sempre fazer comigo igual a música da Rebeca. Cai de boca. Mas aí, na hora que você acordou, que você encontrou com o seu amigo, você começou a olhar diferente? Não, depois eu acordei e falei, meu Deus, tira esse pensamento de mim, não posso olhar com esse olhar. Que isso, tá maluca? É. É, porque assim, eu tava assistindo um filme, e aí, eu acho que meu subconsciente... Um filme? Como será que é o filme? Esse filme aí, 50 tons mais escuro, aí no meu sonho, a imagem do cara era de um amigo meu. E eu falei, senhor... Tira isso da minha mente. Você contou pro teu amigo? Não, depois eu encontrei ele uma semana depois, mas eu fiquei tão semelhante. E aí, ele fazia com você tudo o que o cara faz com a droga? É, tinha uma coisa assim meio e meio, então nada. Você não foi um sonho? Você foi... Eu acho que é um sonho que é quase realidade, não. Tem tudo até um sonho assim. Já. Gente, às vezes eu acordo assim. Acordando nadando na água, né? Gente, foi como que? Falei, olha, acho que o rio passou por aí, hein? Choveu, eu não senti? Não, não. Eu nunca me apaixonei por alguém que fez um job. Já. Eu direto. Com os casting, às vezes bota os negão no cast e eu não aguento. Vai, Dan. Não, o Dan deve ter... Você e o Dan deve ter história pra contar, hein? Amiga, eu tenho. Deve ter também, né? É uma nerd. Eu não queria, né? A gente tem... Sai louca! Eu nunca apaguei um mico em uma entrevista. Ah, eu muito. Já. Só que no canal, a Jojo já dormiu em entrevista minha. Já contou a vez que ela foi fazer chuca, que não deu certo. Saiu tudo no restaurante, a água que elas precisam tirar. Já trocou ele no vídeo. Quase que eu me carguei nessa situação. Tive que ir embora. Problema. Só procurar meus amigos, Matheus, que vocês vão chorar. Vai! Eu nunca trabalhei com alguém que não gostava. Ah, eu só. Também. Mas posso falar, eu sou super profissional. Alguns não gostavam, falava fora. Mas alguém que não admirava. E aí eu vou, trabalho, faço meu trabalho e vou embora. Não tô nem aí. Mas aí sim, mano. Agora eu vou aprender esse negócio de profissional. Porque se eu não gosto... Eu realmente não gravo, eu não faço nada. Amiga. Vai, faz o seu dinheiro, põe no bolso, vai embora. Mas agora eu tô aprendendo. Agora eu aprendi. Mas antigamente eu não conseguia. Mas sabe por que também, Jordana? Eu vou falar uma coisa a seu favor. É muito nova, 23. Eu com 23 também não conseguia. Porque eu e o Danilo, a gente tem 40. Então hoje a gente tem uma... Não é, Danilo? É assim... A gente vai aprender. É. Você acha que você tá sendo sujo com você mesmo, sabe? Eu tô me desconstruindo pra isso. Porque assim... E a maioria das vezes, quando eu não vou com a cara da pessoa, a pessoa faz tudo pra me agradar. Xoxô, nossa, sou fã, não sei o que... Mas eu acho que a gente também tá muito vivendo essa situação hoje. É aquela coisa do santo no bate. Eu acho que a gente tem hoje a possibilidade de escolher com quem a gente quer trabalhar também. Pessoas que não agregam ou pessoas que não batem. Não precisa. Isso é um alívio, assim, né? De você poder... Você já tá virando um cain humano, né? Ai, rapaz... Por quê? Porque essas harmonizações... Você para com isso, hein? É isso que eu vou fazer outra operação. Tem uma negra que você manda. Não inventa moda. Tá ótimo. Não tem nada pra xica aí. Tem nada. Pegue, Jojô. Joga leite na cara que é ótimo. Leite de pico. Deixa uma coisa assim maravilhosa. Chega. Ai... Não consigo jogar na cara, Jojô. Por quê? Engulo antes. Mas se você deixar botar no potinho, é ótimo. Passa matinalmente. Gente... Pode falar o que você quiser, meu anjo. Já tá pra maior do 18. Já cancelei. Vai! Eu nunca dei beijo triplo. Aham. Eu nunca dei. Ah, Danilo... É mentira! Danilo quer fazer puritânico nós duas, Jojô? Essa daí. Conheço ela, minha filha, de outros carnavais. Ai, bebi. Vai beber mais, Jordana? É que eu acho que não era triplo. Tem umas coisas na mente assim. Tipo o quê, Jordana? Não posso falar. É pesado demais. Tem que ser o número exato aí? Mas vem cá. Eu já beijei a três de todas as formas. Já beijei duas meninas, dois meninos e um menino e um menino. Ai, que delícia! Ah, tá. Eu tô achando que... Olha, sabe como é que eu tô olhando? Eu tô achando que beijo triplo, que eu peguei três no mesmo momento. É, no mesmo momento, mas vocês três beijaram junto. Ah, não. Dei um beijo aqui agora e em segundo já beijei outro, em segundo já beijei outro. Em segundo já beijei outro. Não, e ela tipo beijou três na mesma hora hoje. Ela fez homenagem. Não, ela fez homenagem. Só que os dois eram héteros, então ela não beijou eles ao mesmo tempo. É, sim. A pergunta é assim. Na homenagem não, só que eu fiz bacana... Não, não fiz bacana, a gente tava na balada. Beijei um amigo, o outro amigo foi no banheiro, peguei o outro. Aí o outro foi, eu peguei o outro. Então, é treino de noite. Feito meus três amigos. Ah, três da menina da noite. Mas você nunca... Agora eu só me atentei e peguei os três, né? Não, amiga, mas você já me falou agora que já fez amor a três. Eu? Não me lembro. Isso eu não me lembro. Próxima! Eu nunca terminei com alguém por mensagem. Ah, eu já. Ah, vai pra p*** que pariu, toma um bloco e foi. E outro... Eu termino no dia, no... No mesmo dia eu já tô sentando em outra p*** mesmo. Terminei, terminei, mas não é legal fazer isso. E aí no dia seguinte eu fui encontrar a pessoa pra terminar oficialmente. Não, não é terminar oficialmente. Até porque eu nunca tive nada oficialmente com ninguém. Eu falei, ó, acabou nosso lance, pronto, já estou dando pra outro. Mas não faça com os outros aquilo que você não gostaria que faça com você. Mas a gente não é na namorada. Não, eu entendi, Jordana, mas assim... Falando por experiência própria, terminei. Bota que amo. Não terminei, só falei pra pessoa que a gente não ia sair mais. Né, o mínimo de consideração. Que eu tava querendo outra pix. Mas uma coisa que eu tenho pânico de fazer... É terminar as coisas, essas coisas, eu fico com vergonha. Ah, eu prefiro que terminem comigo, sabia? Acho mais fácil. É verdade. Aí eu falo... Ei, é, não tem pânico a mim? Saí de vilã. Ótimo. Eu já fiquei com pessoa que eu tive vergonha de falar não. Não o quê? Porque eu não queria ficar. Eu já beijei pessoa que eu tive vergonha de falar não. Mas você não acha mais fácil quando você toma o pé do que você dá? Eu acho mais fácil levar o pé. Mas eu já cheguei... Mas eu... A pessoa me lê aqui acha que eu vou chegar na rua gritando assim... Eu sou vergonhoso quando eu tô num lugar. Eu já cheguei a beijar uma pessoa que eu tive vergonha de falar não. Sério? Juro. Eu beijo pra mim que eu tenho vontade. E eu prefiro que as pessoas realmente falem pra mim. Não quero mais sair com você. Falo ótimo. Senta e eu tá p***. Minha XRC não tem contrato assinado com ninguém, amor. Amo. Dona DC. Dona DC. Olha lá o Danilo. Olha! Tá lá o Danilo. Joutinho. Olha, deixa eu pensar aqui ó. Ninguém me manda. Um, um, um. Sem dúvida. Mas Matheus, 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 mas a pé... Amiga, como você consegue? Não sei. Eu não consigo. Você consegue, Danilo? Não consigo não. Nenhum. Você consegue, Joyce? Às vezes, Paula. Como assim? Não entendi. Como às vezes. Joyce é boca de confusão, hein? Joyce é. Joyce é. Não, mas Joyce... Chora com o pesado. Amiga, a Giovanna, outra roteirista, ela é hétero. Ela só gosta de homem. Só que a gente descobriu que ela foi numa festa. Ficou tão bêbada que ela ficou com a mãe do noivo. Ela tem 70 anos. Ela ficou com a mãe do noivo de 70 anos? Não é, Gi? É. Gente, eu tô choque. Ô, Jojo, mas ela também semana passada aí ficou com o Uber. Giovanna. A senhora passada não. Sei lá quando. Você já ficou com o Uber? Já ficou com o Danilo? Ontem, a Jojo. Já peguei de tudo. Ontem a gente descendo. Gente, o motoboy gatíssimo. Falou pra mim, elogiou, tem que levar. Quase que eu vou. Na porta de casa a gente descendo. Calma, calma. Tinha uma campanha de moda. E aí, Jojo? Quase a boba coluna dele. Quase a boba coluna dele. Ela falou, ah, você é bonito, né? Aí, ele falou. Aí, o Jojo tem que levar. É, respondendo. Fiquei até parada, assim, cinco segundos, assim, olhando pra ele. Aí, eu falei, não posso. Eu não posso. Meu coração já tá com o dono. Não posso. Quase que meu peixe colou no deles. Se eu estiver assistindo, inclusive, né? A gente não sabe quem é ele. Fui fiel. Não sabe o nome. Marca aí. Fala, foi eu, Jojo, pra gente saber. É, toca lá. Deixa teu número lá. Deixa teu número no comentário. No apartamento 222. Última. Última. Eu nunca usei brinquedinhos na hora H. Eu uso muito. Eu também. É ótimo. Vai beber mais? Ah, tem que dar uma variada, né? Tem viagem. Ai, mas o que que eu amo? Mas, Jojo, vamos finalizar isso aqui, vai. Tem que sair da formalidade. Vai, vai. Toma, dona. Não vai fazer mal, não. Isso aqui. Olha. Vamos tirar isso aqui. Se eu não quis ir pro BBB, se eu te convidasse, você iria? Jojo, eu sou a pessoa número um fã do Boninho. Eu já falei pra ele. Eu falo, pelo amor de Deus, o Boninho não me chame. Porque eu tenho medo do Boninho me chamar alguma coisa. É ele mesmo e eu falar não. Mas eu não gostaria de... Boninho nunca me chama, eu não assisto. Mas você tem medo dele te chamar e você ficar tentado a ele também? Não, eu fico com medo de falar não pra ele. Porque eu não quero falar não. Eu sou muito fã dele. Todo mundo é, né? É. Óbvio. Mas eu entendi que você ficaria tentado com o Vitor. Não, eu não... Tipo assim, eu prefiro que você não me chame pra não ter... Não. A gente tá num vídeo, tá? Você tá conversando com papel, né? Tava contratinho. No meio do vídeo. Tô realizando uns nudes. Galera, amo vocês! Calma aí, que quero brincar. Ah, já foi, né? Tchau. Prince. Ó, temporada Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A gente vai gravar junto. Especial e eu que vou preparar os convidados. Por favor. Uh!